E aí pessoal, beleza? Contos do Abismo aqui e vamos lá pra mais um episódio da nossa série de lona RPG, é isso aí. E dessa vez a gente vai fazer uma quest um tanto difícil, que é Minha Filha Está Desaparecida. Essa quest é bem interessante. Basicamente a filha de um nobre foi sequestrada, ela tava em uma daquelas caravanas, e eles foram atacados por Orkins, que são os Goblins. Então a gente já sabe que é foda. Então vamos lá, primeiramente a gente vai no banco e vamos nos preparar pra essa missão. A gente vai usar a lógica aqui, mas eu também sei de algumas coisas porque eu já fiz essa missão. É uma caverna de Goblins, certo? Correto. Cavernas são lugares apertados, correto? Logo, não faz sentido eu levar o meu arco e flecha. Adeus. Da mesma forma que apertado, tem muitos corredores estreitos, tá? Porém, se eu for cercado ou se os inimigos chegarem a um bloco de distância, as lanças são inúteis. Então não será a lança que vamos utilizar. Como uma caverna vai estar escuro e eu tenho furtividade, então acho que a melhor opção aqui é a gente investir na furtividade. Por isso eu vou levar esse set aqui e já vou equipar ele também. Então vamos equipar esse set porque ele me dá mais furtividade e se a lona estiver suja, até mesmo se os caras estiverem na tua frente, é difícil deles te verem. E eu vou colocar minha roupa aqui porque é peso a mais pra levar. E peso a mais nunca é bom. Essas coisas também que eu vou vender, eu preciso chegar em algum lugar. Tá, então tô de booster equipado, tô com a adaga e a lanterna. Vou equipar aqui no slot extra 1. Aqui você pode equipar a poção também porque aí você aperta um botão e usa. Então tem muita coisa aqui que é boa de você usar. Tem o cabelo da lona também. Deixa eu ver, o cabelo da lona... Não faz nada, não aumenta a furtividade se ela estiver sem as tranças. Você pode mudar o estilo de cabelo da lona. Ela começa com essas tranças, você pode adquirir novos penteados e coisas do tipo. Eu vou vender duas moedas grandes pra ele e vou comprar algumas poções. Eu preciso de quatro poções de estamina. E três de vida, véi. O que mais ele tem? Joy Water. Não, 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 não. Não, ele não vai ter nada pra gente. É isso, puta se. Valeu. E... Ah, aqui também é uma boa. Sai. Opa. Noite. Tá. Aqui no começo de noite, você vai encontrar esse cara aqui. Que é o lojista. E aqui a gente vai comprar dele... Vai comprar dele... Minas terrestres. Vai caralho as minas terrestres. Porra, aí é foda. Ele tá sem a mina terrestre. Então cancela... Os preços do que ele tá vendendo são bem caros. É. E a gente vai... Buscar em outro canto então. A gente vai buscar ali no... Na feirinha. A feirinha de Noé tem vários itens diversos. Que você pode encontrar. E... É. De noite não, né? De noite é meio complicado, né Marquinhos? O que você tá fazendo, Menor? Deixa eu ficar de dia. Novamente. É... Você apertando o... Control. Você consegue... Passar o tempo. De maneira rápida. Vendedor de ervas. Ele tá vendendo poção mais barato do que o... O menino, hein? Ó. Pechincha. De cabelo. A gente pode mudar o cabelo. Aumenta... Sujo. Aumenta sujo. Aumenta sexy. A gente pode comprar um cabelo novo, pô. E pintar ele também. Ó. E aí, hein? Vamos fazer aqui. Posso vender isso aqui. Posso vender isso aqui. E a gente compra um cabelinho, hein? Cabelo longo. Aumenta fraco e dane. Nossa, esse aqui é perfeito, hein? Esse aqui é perfeito. E a gente vai pintar também de vermelho. Vamos pintar de vermelho. E o resto a gente pega de moedinhas pequenas. Perfeito. Ó. Ó. Ó a lona ruiva, pô. É isso, mano. Cadê? Cabelo dela. Como é que tá o cabelo? Cadê o cabelo? Mostra. Cadê a lona? Aparece aí do lado, pô. Ela não quer aparecer. Roupas. Ah, aqui você pode comprar suas roupinhas de volta. Não. Interessante, mas não foi pra isso que eu vim. Você vê a comida. Aquilo ali. Ah, esse cara aqui. Esse cara aqui, ele vende as armas de mago. Então, elas são caras, correto. Mas... Elas são muito boas. Elas são muito boas. Ele vende a varinha de fogo. Ele vende a Light and Rot, que eu acho que é a arma mágica que eu mais acho da hora. Muito da hora. Esse aqui também, é muito da hora. E o óculos que é obrigatório. Mas, enfim. A gente não tá fazendo uma build de mago no momento. O que mais esse cara que tá vendendo? Meu Deus, ninguém aqui vai vender. Ó, os preços desse cara aqui também não são ruins, não, pô. Os preços desse cara aqui é de boas. Ninguém mais vai vender bomba? Ninguém vende bomba aqui? Tem um cara que tem um inventário meio aleatório. Que ele, às vezes, vende bomba. Mas, porra, eu precisava. Tá, vou voltar lá no cara, então, de noite. E ver se eu consigo encontrar mais bombas. Vou precisar de bombas. Bastante bombas. Isso aí. Tá, aqui você tem que esperar ficar de noite. Se você entrar lá de dia... É... O cara não vai tá. E você vai encontrar a mulher dele no banheiro. Fazendo traquinagens com pessoas que não são ele. Ah, mano... Que pariu. Que inventário merda que esse cara tem, mano. Que bosta de negócio aí surpresável de bomba. Ah, foda-se. Me dá essas bombas aí tudo, vai. Foda-se. Me dá essa porra tudo. Nossa, não desgraça. Meu Deus, ainda tem 600 de coisa pra comprar. É o jeito, né? Não tem que gastar dinheiro pra caralho nessa porra. Porque sem merda tem inventário ruim. Lixo. Tá bom. E agora a gente vai pra nossa missão. É claro, se alimentando primeiro. Então, essa missão é longe pra caralho. É bem longinho da cidade. Então, venha com comida. Venha com estamina alta. Óbvio, né? Perdeu. Adeus. Adeus. Ficou de dia. Pronto. Tá. Aí aqui você vai ter que vir por aqui, ó. Eu recomendo você vir por aqui, porque... Gaste um pouquinho menos de estamina. Você vai entrar na caverna. E é aqui que começa a potaria. Essa caverna de Goblin, ela é um saco. Um saco. Não por causa dos Goblins. Mas porque o layout dela é literalmente aleatório. Você vai ficar pulando, tipo, descendo em uns buracos de... Uns buracos tipo esses aqui, ó. Você vai entrar e você vai descendo. Opa, tem um bicho ali que eu já vi. Toma. Toma, trouxa. Ok. Matamos o trouxa. Você tem que decorar simplesmente o caminho... O caminho que você veio. Então, por exemplo... Eu caí aqui... Não, pera. Ai, tem armadilha também. Filha da puta. Bicho chato. Então, por exemplo, eu vim daqui... Ó. Não, pera aqui. What the fuck? Já encontrei a entrada, velho. Foi muito rápido essa porra. Então, já sabendo, sei que tem coisa, né? Nossa, já tava me vendo, tá? Tem que esperar um pouquinho pro bicho não me ver. Deixa eu descansar aqui rapidão. Tira isso aqui. Bora. Muito stealth. Tá. Esse bicho aqui... Você consegue derrotar ele fazendo isso aqui, ó. Calma aí. Você equipa um bastão de madeira na mão, tá? Vou jogar uma pedra aqui, ó. Dá a puta. Ele me viu. Você pode sair e ficar entrando da caverna aqui. Danada, não. Eu só preciso pegar ele nas... Precisa dar um tapa nas costas dele. Só isso. Ah, pera. Antes disso, deixa eu salvar a mina ali que tá... Numa situação não muito boa. Pera. Taca a pedra. Para aí. Para essa porra. Eu também. Para essa porra. Só taca a pedra e eles vão vir pra mim eventualmente. Filhos da puta, para com essas porra. Estou tretando com o outro... Beleza. Botei os dois pra brigar. É isso. Já é. Já é. Ainda vou tacar uma pedra ali pra... Pra... Não consigo. Vem pra cá. Toma. Preda. Toma, preda. Morreu um. Tem que matar o filho da puta na pedrada. Tem que matar o filho da puta na pedrada. Corta ele. Corta ele. Pronto. Pateado. Tá. Não fala com a menina ainda. Não fala com a menina ainda. Não fala com elas. Porque você vai precisar matar todos os goblins. Pra você poder ficar de boas. Pra tirar elas daqui. Então você tem que estar sempre com sua estamina alta. Pra fazer essa quest. Inclusive, acho que eu vou aumentar meu ataque aqui. Pera. Aumenta o ataque? Deixa eu ver. Posso pegar Bloodlush também. Bloodlush aumenta meu ataque de qualquer forma. Mas não tanto assim. Vou pegar Bloodlush. Vou ter que pegar depois mesmo. Então, foda-se. P.I. Bloodlush. Se eu tiver sorte e dar um... Um... Um overkill. Eu vou estar bem fortinho. Tá. E mais goblins eu posso atrair pra cá. Mas esse aqui eu consigo dar um backstab gostoso nele. E já eliminar. Tem dois goblins grandes. Que são esses dois ali da ponta. Tá. Eles são bem complicadinhos. Mas eu vou tentar puxar os pequenos primeiro. Vou apagar a luz de propósito. Aquele ali eu vou ter que puxar pra cá. Toma. Esses goblins pequenos são fracos. Eles devem morrer com um, dois hits no máximo seus. Vou só tacar pedrada neles. E tentar chamar eles pra cá. Ei, trouxa. Eu tô aqui. Tô aqui, seu merda. Mano. Vem, seu porra. Pronto. Morto. Me alimentar, claro. Sempre manter a estamina no máximo que você puder. Porque aqueles dois bichos grandes vão dar problema. Eles vão dar problema. Então acho que eu vou ter que passar aqui, ó. O ideal é o quê? Eu tenho que passar por aqui. Fica que ele não vai me ver não, né? Tô furtível pra caralho. Dar a volta pra cá. Tem um goblinzinho aqui? Tinha. Um goblinzinho ali. Eu vou matar também na porrada. Aí goblinzinho. Oi. Beleza. Morre. Pira puta. O grande dá pra você matar ele... É... Atraindo ele pros cantos. Por exemplo. Eu vou atrair ele ali pra escada e vou prender ele lá. Quer dizer... Eu ia se ele não fosse uma porta. Pronto. Ele vai lá investigar e eu vou... Pegar o bastão de madeira. Filho da puta. Por que que me viu, seu porra? Calma. Eu vou pegar... Ah, tá. Foda-se. Eu não tinha um serve também. Pronto. Stunei ele. Quando você estuna eles com o bastão... Eles ficam bastante tempo... Stunados. Nesse caso eu vou comer só isso aqui pra recuperar minha estamina. Vou trocar minha arma. E vou meter um backstab gostoso. E ficar farmando ele. Vai. 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 Isso aqui é uma luta de resistência. Pronto. É. Ele tem muita vida como vocês viram. É um saco. Mas... Temos nossas traquinagens feitas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa só que com bombas naquele segundo. Aquele segundo ali é mais forte. Então primeiro... É... Minha de choque. Minha de choque. Depois... Bomba de choque. Depois... Essa aqui é uma explosão não letal. Não, essa aqui não é pra isso. Essa aqui é pra fugir. Tá. Eu já vou... Já vou setar logo essa... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Já vou ter que botar duas skills. Uma no... E e uma no... R. Pronto. Pra garantir. O E... Tá. Certo. 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 E só pra garantir que eu botei errado e não vou botar a bomba errada na hora errada, eu vou conferir aqui de novo. Esse aqui usa o 2. Esse aqui usa o 3. Pronto. Olha aí. Eu já tinha colocado errado, família. Já ia dar merda. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mina aqui. Eu vou chamar o bichão grande. Pra ele ver o que que tá acontecendo. Não deu muito certo. Quase não deu dano. Stealth. Stealth. Meu Deus. Fiz besteira. Tá. Não deu exatamente tão bem quanto eu queria. Mas... A gente vai ter que combar ele desse jeito. Aí troca pro sabre e dá facada nas costas dele. E a gente corre, se esconde e repete. É só não ficar muito tempo em combate. Se você ficar muito tempo em combate, eles vão chamar reforços. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então você poderia equipar esse bastão de madeira no slot 2. Poderia. Pra você poder ficar trocando de arma tranquilamente. Então, no E eu troco pro sabre e pra adaga. Eu já vou dormir também. É isso. A build furtiva é basicamente fazer isso que eu tô fazendo. Baixa no bicho, dá backstab e volta. Vou dar uma paulada na... Toma. E aí eu vou dar backstab. Dois tapas e correr. E se esconde. E aí ele vai perder o agro rapidamente. Então já foram duzentos e poucos de dano e o bicho tá vivasso ainda. Aí a gente vai fazer pela terceira vez. Pelo amor de Deus, morre, filha da puta. E ele vai cair que nem um patinho de novo. Pelo amor de Deus, morre, velho. Na quarta vez. Meu Deus, ele agrou uma das meninas. Desagradar ele. Puxa ele pra cá. Cadê ele? Pronto. É, ok. Se ele for lá pra baixo, por algum motivo que seja. Ele vai tentar agrar as meninas. Aí você joga uma pedra e salva elas. E aí a gente volta aqui pro nosso procedimento padrão. Meu Deus, é difícil matar as coisas nesse jogo. O bicho já levou quatro facadas nas costas, família. What the fuck? O bicho teleportou. Ah, tá. É, se ele teleportar... Aí você... Você faz o L. Não tem o que fazer, não. Ele senta e chora só. Puxa ele pra cá. Ah, velho. Lascou o rolê aqui, mano. Aqui lascou o rolê, mano. Mano, quer saber? Ah. Pera. Não deu muito bom, não. Não era bem isso que eu queria. Deixa eu botar aqui. É, o plano... Tava indo bem. Deu um pouquinho errado. Mas... Calma. Calma. Você poderia parar com essa porra. Ah, ele puxa o gancho. Verdade. Agora tu volta pro teu canto, né? Fila da puta. Meu Deus, olha. Que ódio desse... Arrombadinho. Aê, morreu, caralho. Finalmente. A gente vai ter que matar mais bicho agora. Que buceta de desgraçado. O ódio desse corno. Tá. Assim... Vocês viram que o plano, ele... Ele... Ele funciona, né? A execução falhou um pouquinho, mas aí a... Aí o rolê é outro. Vai chegar mais bicho agora, mas... Tem que matar mais bicho. Complicado. Calma aí. Pronto. Espera. Doblin bebê morre. Doblin bebê morre. Ok. Vamos ver o que que tem no baú. Uh, um bastão d'água. Nice. Carro ainda é fumada. De gente. Vamos ver se chegou mais reforços do... Do lado de fora também. Sim, não. Acho que não. Tá. É... Vamos lá, então. A gente vai resgatar a mulher. Falando com ela. Vai ter uma cutscene. Dentro dessa caverna podre, a condição das vítimas é muito ruim. Caralho, mas tá muito ruim mesmo. Eu vou censurar o que eu puder, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. As partes não mais 18. Pra todos os goblins, nem a idade, nem a aparência eram um problema. Enquanto a fêmea pode conceber, eles vão continuar engravidando. Elas parecem ter sido submetidas a violência extrema. A maioria delas parecem ter perdido na sanidade ou estão mortas. Para a filha do mercador, ela estava coberta de sujeira. Eles tomam cheio de rugas, de constantemente parir, e ela parecia ter sido abusada pelos Orkins por um longo tempo. Luna não saberia dizer se ela estava sã ou não. Se ela não estivesse, ela teria que desistir do resgate. Ela tá viva ainda. Você tá bem? Você pode me ouvir? Eu vim salvar você. Quem é você? Eu vim salvar você. Ok, eu vou te seguir. Tá. Pronto. E você pode fazer a mesma coisa com as outras mulheres que estiverem vivas também. Elas vão falar, ok, let's go. Não, pera. Follow. Isso dá follow. E aqui é bom você ter a skill Rally Trumfet. Cadê? Rally Trumfet, porque a Rally Trumfet vai fazer com que elas te sigam. Você vai guiando elas. Eu só garanti que não ficou nenhuma outra menina abandonada pra cá. Não. Ficou não. Ficou não. Por aqui, por aqui. Por aqui, moças. É um saquinho. É um saquinho você conduzir as meninas. Porque elas são muito lerdas e o caminho que elas pegam é horroroso. Horrível. Horrível. Elas pegam só os caminhos merda. E elas não sabem esperar. Assim, se tiver alguém na frente, elas simplesmente desistem do rolê. E elas se travam. Bora, minhas filhas. Vamos sair por aqui. Não, vamos sair por aqui que é mais fácil, eu acho. Não tem nenhuma opção, tipo, de dar poção pra elas ficarem de pé e seguirem. Faltando uma. Meu Deus, cadê? Ô, onde é que tá a outra, velho? Eu vou acelerar essa parte porque é muito, muito, muito lerdo e muito chato. Então, já volto. Isso é muito chato porque elas têm que estar, literalmente, Três quadradinhos de distância. Ah, tá quase chegando. Sim, uma das mongoloides morreu porque eu chamei ela pra cá, ela foi pra baixo e pisou numa armadilha. Clássico. Clássico. Ah, isso tudo bem. Aí já não é comigo. É com a IA. Completamente horrorosa do negócio. Pronto, tem que chamar a mina pra cá. Pronto. A outra saiu. E tá de boas. Agora a gente tem que falar com essa aqui. E a gente tem que escoltar ela. Pronto. Ela entra na nossa party e a gente vai sair com ela. Tá. Meu Deus do céu, velho. Que sacanagem. Que sacanagem. Ai, meu Deus. Que saco. Aqui é foda, hein? Ah, que saco. Vou esperar a mina acordar agora. Acorda, meu filho. É, ela vai ficar desacordada um tempinho, hein? Mano, é muito chato a missão de escoltas nesse jogo. Pra cá, filha de uma puta. Pra cá, piranha. Ela tem que tá colada em você pra vocês poderem sair. Esse é o mais foda. Pronto, vamos embora. E tem que comer também. Nem tem comida mais. Ah, tem isso aqui. Tem essa comida aqui. Boa. Era de gente? Não sei. Tanto faz. Aí. Chegando na cidade. Não! Meu Deus. Ah, puta que pariu. Se entrar nesse combate, ela morre, velho. Tem que fugir dessa porra. E aí, fugimos. Caralho, velho. Que saco, mano. E aí. E aí, chegou. Finalmente. Cacete. Porra. Mano, o mais difícil dessa missão não são nem os Goblins, velho. Espere. Obrigado por resgatar a mulher. Não sei o que. Não é compensa. Até agora a gente pode falar com ela. Obrigado. Por causa de você, eu ainda estou viva. De nada. Eu devo voltar pro meu pai agora. Tome cuidado. E agora a gente retorna pra guilda. Ela tá viva? Você conseguiu resgatá-la? Você é muito mais impressionante do que eu pensei que você seria. Você quer a sua recompensa. Ganhar uma conquista. Ai, meu Deus, velho. Que missão chata do caralho, família. Que missão horrível, mano. Que missão horrível. Ai. Oh, rigoroso. Tá. E sabe o pior? Eu fiz essa quest inteira e eu não salvei. Vou salvar agora, família. Salvar agora. Eu não tinha salvo nenhum momento durante a gravação desse vídeo. E... Então... Quase me lasquei. Mas deu tudo bem. Deu tudo certo no final. Ei, guria. Eu não sou uma guria. Meu nome é Lona. Que seja. Eu preciso que você vai ensinar senso... Como é? Senso... Noção básica pra Lona. Pra Cocona, quer dizer. O quê? Você trouxe ela aqui. Ela é sua responsabilidade agora. Quê? Não digo o quê. Você sabe o que aconteceu ontem? Ela recusou a comer o que eu cozinhei pra ela. Essa pobre criança tá com medo de comida cozida. Levou tanto tempo pra preparar um prato pra ela. Parece que ela não entende nada. Não acha que ela tá gostando de comer coisas normais? É, ela eventualmente vai no lixo pra pegar comida. Isso é demais. Ela come qualquer coisa que até mesmo os refugiados e os mendigos não tocariam. Isso não é bom, mas parece que combina com ela. Não, isso é ruim. Ela até mesmo teve um... um pitir comigo. Eu tô ocupada todo dia. Eu já tô permitindo que a merdinha fique na minha tavela de graça. Você tem que se responsabilizar. Tá bom, vou falar com ela. Cocona? Seguinte, minha filha. Ei, Cocona. Irmã, ele ou... A mamãe quer que eu te ensine um senso comum pro mundo. Calma aí, você tem que escutar. Cocona não gosta de aprender. Seus pais e os santos no céu vão ficar com raiva se você não aprender nada novo. Os santos, papai e mamãe vão ficar com raiva? Sim, os sacerdotes e o clero ficarão desapontados com você. Sacerdotes e o clero? Onde? Cocona ouviu falar deles. Cocona quer ver eles. Você não tá animada? Eu sei que tem uma igreja pro norte, mas é bem perigoso agora. Quero ir, quero ir. Eu sou culpada. Eu quero ver padre. Se você quer ir, você vai ter que me escutar e aprender sobre o senso comum. Cocona vai ouvir. Lona explicou pra Cocona um senso básico e o que é comida de verdade e o que uma pessoa deveria comer e das coisas que não devem ser comidas. Os crentes desaparecem se eles não comerem rápido depois que... Se eles não forem devorados rápido depois de morrerem. Mamãe e papai me ensinaram isso. Isso foi pra te manter vivo e te dar uma chance de sobreviver. Mas agora que você saiu, você não vai ficar comendo essas coisas. Mas a comida que a mamãe criou era ruim, tinha um cheiro ruim. Eu não quero comer. Eu acho que é delicioso, mas tá um pouquinho dura a carne. Além disso, você experimentou? Eu vou... Eu vou com você pra provar. Vê? Eu tô comendo. É ótimo. Viu? Não é tão ruim assim. Tem um gosto bom. Vem aqui, eu vou te alimentar. Diga... Tá porra gostoso. Muito bom. Mamãe, posso comer mais? Por favor, por favor. Ah, claro, minha querida. Claro, coma mais e mais. Querida? Bom trabalho, querida. É meu... É meu pagamento. Eu não sou anguria. É isso. Eu não tenho o que fazer, Lona. Você parece uma anguria. Você realmente parece uma anguria, mas... Beleza. Nossa, eu pei dois level nessa quest, família. Eu posso aprender canibalismo. Olha que legal. Olha que legal. Não, não. Não é isso que eu quero. Eu vou pra... Combate, obviamente. O foco é ser combatente. E bom, com essa missão concluída, a gente vai abrir mais missões no futuro. Essas duas aqui. Pra gente ir pra outras áreas do jogo. Tem a Doom Fortress e tem Pirates Bane. Que são lugares mais avançados. Mas antes, eu vou fazer uma questzinha mais padrão pra gente... É... Dar um tempo de vídeo. Que é... Ô, desgraça. Tem o botão errado. Não! Não! Meu Deus, me embananando com os botões nesse jogo. Que é se livrar dos... Do pessoal que tá morando no esgoto. Muitas pessoas estão desaparecendo na entrada do esgoto. Foi confirmado que vários sequestros estão acontecendo por refugiados ilegais vivendo nos esgotos. Esses... Esses moradores não foram nada além de problema na cidade. E precisamos de alguém pra ir lá e exterminá-los. Então bora lá. Que exterminem é comigo mesmo. Ah, e depois de fazer essa quest você fica com a fome cheia. Beleza. E vamos lá então pro esgoto. Vamos pro esgoto. Ok. Eles estão causando problema. Eu tenho que fazer algo pra... parar, Lúcio. Espero que isso seja o suficiente. Caralho, o bicho tá mandando o boxe, velho. Peraí, vem cá, filha da puta. O cara... O cara tava me circulando e me batendo, filha da puta, mano. Vou matar tudo. Cadê? Tem mais eles ali pra baixo, mas aqui não. Ai! Mano, como que eu tenho tanto de vida? Como que esses caras tem tanta vida, velho? Cara, aqui morreu já. Tem outro ali, ó. Aquele ali eu vou tentar matar de backstab. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Foda-se. Vai na faca, então. E agora? Pronto. E aí? Vai ser um merda. Dá uma puta, tentou tirar a minha roupa, velho. Morre. 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 Paqueado. Pra baixo, acho que não tem mais nada, não. Upei mais um. Uou! Tô upando rápido, tô upando rápido, família. O Luan tá nível 23 já. Olha aí. Nível 23. E agora a gente vai descendo pra lá. Não, pera. Peguei o caminho errado. Mas vai dar bom. Pronto. Tem mais gente aqui. A gente também vai dar uns backstabs da hora. Eu falei quando eles estão dormindo. Ih, tá preso. Hum, machucou aí no filho da puta. Eu falei quando eles estão com... Quando eles estão dormindo. É... Não dá pra ver onde é que é a costa deles pra dar backstab. Vem aqui, pô. Vem aqui. Confia. Vem cá. Rapidão. Dá pra perder muito água. Toma. Pronto. E essas aqui a gente tem que eliminar também, né? Então... Fazer o quê? Usar as sopas que a mamãe te deu. Equipar a estamina. E tá vendo essas... Essas mulher aqui? Então, elas também vão ter que ir de base. Volta aqui. Pronto. Bom, parece que eles estão mortos agora. Hora de ir lá e pegar minha recompensa. Espera, ratinho. Ratinho é bife. Ratinho é bife. Ratinho é bife. Pronto. Pronto. E é isso. Fizemos mais uma quest aqui. Essa aqui é repetível, então tá... Bem de boa. Pera, deixa eu... Descansar aqui um pouquinho. Deu certo. Agora vamos descansar na taverna. E lutar no coliseu. E a gente vai fazer o final desse vídeo. Pronto. Conseguimos uma recompensa. Um XP. E moral. Com o dinheiro a gente vai descansar um pouquinho. A gente conseguiu uma moeda de ouro. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Eu posso vender. Pronto. Vamos descansar porque a gente tá ferido também. Então é isso. Perfeito. E agora a gente vai refazer o ciclo pra se preparar pra gente avançar pra uma nova área do mapa. Que vai ser... Eu acho que eu vou pra Paraths Bane primeiro. Ou será que Dom Fortress? Não sei. Mas digam aí nos comentários se vocês querem que eu corte essas partes que não tem tanta coisa. Que é a parte mais do grind do jogo. Que é tipo vindo no coliseu pra pegar mais dinheiro. Pra ir ali pra pegar comida e tudo mais. E por aí vai. Brarian. Hoje vai ser o quê? Guardinhos de esgoto. Olha, tem carne aqui, ó. Nham. A gente tem que esperar o tempo acabar, então... A gente tem que esperar o tempo acabar, então não adianta... Não adianta matar eles logo. Mas vocês estão vendo que a luna tá bem fortinha, né? E dá o entretenimento. Calma aí. Vou dar entretenimento pra eles. Olha o entretenimento. Olha o entretenimento de qualidade. Que surpresa. Uou! Backstab. Lixos. Que surpresa. O vencedor é a rata de rua. Eu venci? Muito obrigado. É isso. Deixei a luna mais feia com esse cabelo, eu sei. Mas faz parte, pô. Faz parte, família. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer. Vamos caçar bicho. Vamos caçar coelho. São guardas aqui. Vamos pras planícies. Essa parte eu vou cortar, porque acho que vocês já sabem como é o rolê aqui. Então, já volto. Vamos lá. Ok, consegui bastante comida. E agora é a hora de transformar essa comida em sopa. Vamos lá. Primeiro eu vou pegar toda a carne de animais que eu tenho. E depois todas as frutas que eu tenho. Eu só tenho mais coisa. Não, é isso aqui mesmo. Vinte e duas sopas boas. Pra gente poder se alimentar bem. Pronto. Ok. Bom, e com isso, a lona bem alimentada. O que é isso? Tem uma carta, um convite pra você? Seu nome tá nele. Pra mim, o que aconteceu? Eu não sei, mas os superiores mandaram entregar pra você. Parece que você está se tornando bem conhecido na cidade. Sério? Ó, lona conseguiu uma cartinha. Vamos ler a carta. Convite do Milo. Pra quem interessa. Eu ouvi que muitos de vocês amam difíceis desafios. Nesses tempos difíceis que a gente vive, aventureiros com você são queridos por meu coração. Se você pudesse usar sua experiência para o bem de Noia, pra nossa cidade, seria o lugar melhor de se viver. Eu adoraria conhecer cada um de vocês e aqueles que estão determinados a falar comigo. Você pode me encontrar no bar dourado durante o dia. Seu caro Milo. Então já temos um lugar pra ir, hein família? No próximo episódio já temos um lugar pra ir. Então, bom, muito obrigado por você acompanhar até aqui. Essa quest da filha sequestrada é bem complicadinha. Se você tiver falha a primeira vez. Mas vai com calma que vai dar certo. Guri, guria, vem e me ajuda. Já falei que eu não sou uma guria, meu nome é Lona. Vai dar um banho na Cocona e bota ela nessas roupas. Hã? Usar aquelas roupas rasgadas e segurando um cajado como se ela estivesse procurando uma briga? Meus clientes estão reclamando de quão fedida ela é. Ela pode não entender, mas me ajude a ensiná-la. Rápido! Bom, então vou deixar a cutscene aqui. Vamos dar banho na Cocona. Cocona, é hora de tomar banho. O que é um banho? Basicamente a gente vai remover a sujeira e o cheiro ruim do seu corpo. Odor? Remover? Não! Cocona, você acalma. O que foi? Eu não quero desaparecer. Eu não quero... Desaparecer? Não, tomar um banho não vai te machucar. Não, sai! Me escuta! Não! Te peguei. Ah! Tá, isso aqui eu vou ter que... Não, isso aqui eu vou ter que... Isso aqui eu vou ter que, né? Isso aqui eu vou ter que censurar. Com medo, irmã! Não! Se comporta! Para de se mexer. A irmãzinha vai te ajudar a se lavar. Tô com medo. Por que você tem medo? Não quer desaparecer. Não quer se tornar, tipo, bons amigos ainda. Hã? A banheira não vai te machucar. Me escuta. Nada de ruim vai acontecer. Tá bom, ó. Só um banho. Ah! O cheiro da Cocona sumiu. Não posso sentir cheiro do meu corpo. A Cocona não quer desaparecer. O cheiro? Se o cheiro sair, você não vai se tornar que nem seus amigos. Todo mundo tem um cheiro. Quando o cheiro desaparece, eles se tornam bons amigos. Mas bons amigos não falam. No caso, ela tá falando que quando o pessoal para de ter cheiro, é porque eles morreram. Eu acho que eu entendo. Olha, banhar não vai te fazer desaparecer ou se tornar um morto. Quer dizer, um bom amigo. Não é o subterrâneo aqui. Você não precisa mais usar o seu cheiro para as pessoas saberem que você ainda tá aqui. Todo mundo que você vê tá do seu lado. Eu não vou te deixar. Ah, a Cocona entende. Vem, eu vou te ajudar a se vestir. Ah, a Cocona tá estranha. Ah, mas tá ótimo em você. Tá só um pouco grande. E o braço da Cocona? O braço? O que? O cajado? Aquele negócio é bem assustador. Se você quer ir lá pra fora, você pode. Você não pode sair balançando ele pra assustar os outros. Mas esse é meu braço. É? Pera, o quê? Pera, o cajado é o seu braço? O santo falou pra Cocona sacrificar um braço pra ganhar bons amigos. Hum. Se a gente vai precisar falar disso com a mamãe. Então você tá dizendo que ela sacrificou o braço pros mortos pra ganhar poder? Não entendo o que você tá falando. Cocona não entende. Então quer dizer que se eu sacrificar algo eu posso me tornar uma maga também? Guria é talento. Pessoas ordinárias não podem ter nada nem se sacrificar o corpo inteiro. Pare de sonhar. E vai pegar a janta. O cajado não é um cajado. É o braço dela. Ela já era uma médium. A guria é promissora. Eu sei disso. No passado eu já lidei com pessoas estúpidas com orgulho alto que nem esse. Eu não sou uma guria! Mamãe, Cocona não entende o que você falou pra ela. Ah, minha queridinha. Você não precisa entender essas coisas ainda. Apenas saiba que todo mundo vai ficar morto de... Assustado da minha coisinha fofinha. Se eles te verem com aquele negócio. Eu vou te ajudar a guardar seu braço. Mas é... Meu braço... Ok, Cocona entende. Cocona vai obedecer. Obrigado. Você presta. Então você pode me chamar de lona finalmente? Ha! Não. Mas você pode me chamar de Merime. Ó, descobrimos o nome da Boss Mama. Fizemos amizade com ela. E a Cocona agora tá na roupinha dela. De empregada, velho. Que coisa mais fofa, mano. Olha isso. Ela tá trabalhando. Ela tá limpando a vanta, velho. Mano, que coisa fofinha. Fazer carinho nela. Cocona. Hã? Pera, o quê? Ela tá em japonês. Ela deve tá falando. Ah, gostou? Tá. Eu não vou entender isso aqui mais, né? Ó, não machuca. Ela gostou. Êêêêê, família. Isso aqui é o entretenimento do brasileiro, família. Isso aqui mostra que até nos tempos mais difíceis sempre vai ter uma guria fofa pra você cuidar. E é isso. Tenham filhos, crianças. Não, mentira. Não tenho, não tenho. Brincadeira. Brincadeira. Não tenho filhos. Mas se você tiver, cuide deles que nem a Luna vai cuidar da Cocona. Pelo menos nessa série. Eu vou a Mimi e nós vamos terminar o episódio por aqui. Não preciso falar mais nada. Meu trabalho aqui está feito. Falou! �йまぁ, que é o fool. Tchau, tchau.